Uma bela tartaruga esculpida em madeira de demolição descansa tranquilamente sobre uma mesa robusta feita do mesmo material recuperado. A escultura, com cerca de 30 centímetros de comprimento, exibe detalhes intricados em sua carapaça e membros, transmitindo serenidade e sabedoria. A mesa, com uma superfície levemente irregular que revela os padrões únicos da madeira antiga, complementa perfeitamente a figura da tartaruga. Ao fundo, uma parede de tijolos antigos confere um ar rústico e acolhedor ao ambiente. A luz suave do sol que entra pela janela próxima ilumina a cena, realçando as texturas e tons naturais da madeira. Algumas plantas suculentas dispostas ao redor da tartaruga adicionam um toque de vida e frescor à composição.